Sexta-feira é dia de Câmara em um minuto. Vamos acompanhar o que aconteceu nesta semana na nossa Casa Legislativa? Na segunda-feira, uma audiência pública, de iniciativa da Mesa Diretora, apresentou a prestação de contas da Secretaria de Saúde de Parnamirim. Neste mesmo dia, uma sessão solene de proposição do vereador Marquinhos da Climep comemorou os 70 anos da Prefeitura da Base Aérea de Natal. A Câmara de Parnamirim lançou, nesta semana, a Carta de Serviços da Instituição, um documento oficial que fornece maior transparência e informações sobre os serviços prestados pela Câmara de Parnamirim. Na quinta-feira, a Casa Legislativa recebeu a visita da padroeira da cidade, Nossa Senhora de Fátima, celebrada em 13 de maio, feriado municipal. A imagem da Santa esteve no prédio da instituição e reuniu vereadores, servidores e colaboradores em um momento de fé e espiritualidade. E este foi mais um Câmara em um minuto. Para acompanhar todas as notícias da Casa do Povo, curta e compartilhe o nosso conteúdo.